Música Gauchada do meu pago, paisanos de todo o Brasil, aqui TVR, Galpão Nativo, estamos em casa recebendo amigos, dois irmãos lá do Quaraí, mas reside um em Alegrete, o outro em Roma, João e Liane Tavares, piano erudito, uma cantora popular, nativista, e teremos ainda no programa Marcelo Machado do Tchê, e ainda falaremos do nosso mercado público e da erva mate, mas vamos iniciar com uma canção maravilhosa, uma valsa do Luiz Menezes, escutando a voz maravilhosa de Liane Tavares. Música Eu hei de amar-te, sempre e sempre além da vida, Eu hei de amar-te, muito além do nosso adeus, eu hei de amar-te, com a esperança já extinguida, Música De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita Deus que nessa hora Ouças ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num canto triste chora E nessa mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso faze o minho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite trumba Até a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Nem mesmo o tempo apagará nossos amores Que florescerão de uma ilusão, fibra e mansa Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores Mas te levando em mim a última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso faze o minho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos carinhos Eu viverei para a glória dos pesares 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 da gauchada dessa periferia, escutando a música popular, o tiamamê, a rancheira, a valsa. E para mim o piano era uma coisa muito distante, eu não conhecia esse instrumento. E quando eu fui estudar o segundo grau, na rua da minha escola tinha uma moça que estudava piano. Mas aquilo era muito distante para mim. Era como se eu não tivesse acesso àquela musicalidade. Então eu sentava na porta daquela casa, passava, tinha uma moça lá dentro estudando, eu era apaixonado por ela, por causa do piano. E eu sentava e ficava meia hora curtindo aquele concerto anônimo, ela tocando para ela e eu achando que era para mim. E eram músicas que eu não entendia, mas eu me emocionava. Hoje, ao ver um piano erudito, interpretando canções populares, eu vejo a maturidade e a preocupação de um artista que estuda, está na Europa, saiu aqui do Quaraí e vem lançar do Pampa, ao piano o seu songbook. Nós vamos falar sobre isso agora. Mas ver como pessoas que estudam tanto para traduzir as coisas mais simples da sua cultura. Seja bem-vindo à nossa casa, seu João Tavares, sua irmã que já esteve conosco, canta muito, né? Mas estou encantado com o projeto, com o piano, com a interpretação de vocês dois. Claro, é uma vida inteira juntos, se conhecem bem. Seja bem-vindo ao Rolpão Nativo. Obrigado, Elton. Obrigado pelo convite. Então, o objetivo é exatamente esse, aproximar o povo erudito da música gaúcha, né? O povo, exatamente o que tu falavas do piano. Fazer o pessoal também da música gaúcha acessar o erudito com o trabalho que tu lançou por aqui. É um trabalho de suporte, né? O pessoal pode abrir a partitura aqui, estudar em casa. Com certeza. Eu escrevi esse projeto no edital Comunica a Diversidade, no MINK. Então, em parceria com a Fundação Universitária José Bonifácio e a UFRJ, fui premiado com o projeto de escrever três arranjos de músicas gaúchas, três arranjos em padrões clássicos para piano solo. Liane, isso também é um incentivo ao pessoal que está estudando erudito. Eu tenho amigos que trabalham comigo, que estudam na Universidade do Rio do Sul e na OSPA, para que eles também, de repente, traduzam a sua forma de ouvir e de demonstrar música gaúcha. Porque nem sempre as pessoas têm um material. Agora, com esse livro, dá para lá colocar e cantar. Tu canta com o teu irmão, provavelmente, desde criança. Sim. Esse projeto já estava... O projeto vinha desenhado... Prazer estar aqui, novamente. Sempre um prazer estar aqui. É, esse projeto, na verdade, ele vem sendo amadurecido há alguns anos. Porque a gente sempre cantou junto, tocou junto, né? A família Tavares, meu pai, minha mãe, nós desde pequenininhos... Ah, mas o pai e a mãe são da música também? Claro. É mesmo? Sim. E tu não convidou o pai e a mãe? Estão ali. Eu sei que eles estão aqui, vieram trazer os filhos. A próxima visita tem que vir pai e mãe tocar junto, ou cantar. Eu não sei qual é o instrumento, ou se mãe e pai cantam. Sim, a minha mãe canta, né? Sim, os dois. Te balava lá. Até hoje. Que bonito, que bacana. Até hoje. Já estão intimados na próxima visita. Vira a família inteira cantar aqui no programa. Tá certo. Então, nós cantamos desde pequenos. Eu comecei aos oito anos. E oito anos depois, quando o João já tinha oito anos, ele começou a nos acompanhar nos shows, que a gente viajou, o Brasil é fora cantando. Então, a gente é muito... Cada um se conhece só no olhar, né? Não, é maravilhoso ver como respiram. E o João está em Roma há muitos anos já. Respiram juntos. É. Essa música nós não ensaiamos. Imagina. Saiu aqui na hora. Que lindo. Que lindo demais. É. Então, o ano passado, nós começamos a amadurecer a ideia. João, vamos fazer alguma coisa juntos? Eu e tu no palco, quem sabe, né? Piano e voz cantando Rio Grande. É isso aí. Que bonito. Piano e voz cantando Rio Grande. Rio Grande do Sul agradece vocês terem tido essa ideia, amadurecido. E eu acho que simplesmente vocês terminaram é mostrando o que todos esses anos vocês fazem, mesmo distante. Mas tem uma escola em casa que os une desde sempre, né? Há uma instrumental que tu estava aí passando, que acredito que vai gravar para a gente. Pode até dizer o nome da música, que é o autor, já que tu estás arranjando, né? Bom, eu vou tocar uma música que está no livro, Bilonga de Vida e Luz, do quaraense Tuna Pereira. E aí E aí Tchau. 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 Tem que se aplaudir, e no meu caso aqui, ó, eu tiro o chapéu. É um arranjo seu. Exatamente. Numa milonga do seu conterrâneo lá do Caraí, seu Tuna. Isso. Uma pergunta curiosa, talvez, das pessoas que estudam música agorizada queiram saber. Do caminho do aprendizado em casa, até os primeiros professores, até chegar em Roma, com o teu projeto de estudar e de lançar um songbook. Como é que se faz essa trajetória? Porque uma coisa é a gente entender de música, a outra é construir um caminho de busca de conhecimentos e até de resultados. Tu vai diretamente da Alegrete para Roma, tu te escreve aonde, qual é o caminho a ser percorrido por alguém que está estudando música e gostaria de alcançar um estudo superior? Bom, então, em ordem cronológica, né? Comecei a tocar piano com o meu pai, que começou a me ensinar quando eu tinha seis anos. Já fiz muita experiência tocando com eles em shows. Aos dez anos, eu me inscrevi no Conservatório de Música no Uruguai, em Artigas, fronteira com o Quaraí, né? Me formei depois de seis anos, piano erudito. Fui para a universidade em Santa Maria, estudei licenciatura plena, bacharelado. Enquanto estava estudando bacharelado, eu fiz um intercâmbio para Roma, onde eu estudei numa academia privada que se chama Artes Academy. Depois eu estudei na Tive Escola de L'Arte, uma outra academia. Agora eu estou estudando no Conservatório Santa Cecília de Roma. E no meio de tudo isso, eu fiz muitas masterclasses, ou seja, cursos coletivos de piano, com professor dos Estados Unidos, Japão, Coreia, Polônia, Espanha. E muita experiência tocando, fazendo concertos pela Europa também, né? Provavelmente, e eu tenho certeza que há uma curiosidade entre as pessoas que estão nos ouvindo, mas sobretudo os músicos. Alguém queira o teu contato para dizer assim, me oriente, como é que eu poderia acessar o seu songbook, como eu posso lhe contratar para um evento, ou até mesmo para pedir informação, como é que eu faço para ter um contato com um professor na Europa, alguém que de repente está viajando para estudar lá. Como é que tu poderia ceder essa... Tem rede social, tem e-mail... Tem Facebook, página João Tavares Filho, tem o site www.joantavaresfilho.com, que o songbook vai estar disponível logo no site também. Ou pode me mandar um e-mail, joantavaresfilho, arroba de e-mail, ponto com. Liane, tu também tens um show, já que ele te abandona e vai viajar para a Europa. Tu tem também o grupo que te acompanha, e tu já estivesse aqui conosco. Também nos dê essa informação de como as pessoas podem te contratar. Através do Facebook, né? Sempre, Liane Tavares RS, e pelo telefone 559976-6176. Esse é o meu contato, que a gente está com o show Tributo à Mulher Gaúcha, que está vindo o DVD agora em outubro, a gente grava o DVD, o meu primeiro DVD. Que maravilha. Eu estou muito honrado com a visita dessa família, família Tavares, já falei, né? Do Guaraí para o Alegret e para o mundo. Eles escolheram, para encerrar esse bloco, um chamamê, um clássico. Mas depois ainda a gente tem uma visita ao mercado para ver a erva mata e como aqui anda. Vem aí no próximo bloco nossos amigos, que eram do Tchê Barbaridade, mas hoje é Marcelo e Machado do Tchê. Vamos lá para o Tchamamel quilômetro 11 com a família Tavares Tchê. Vem aí no próximo bloco, de novo implorar teu amor. Só há tristeza e dolor ao verme lejos de ti. O pobre, tão só sou do Tchê. Tudo o que eu soufrido, por isso que eu estou venido. E triste, muito triste estou. Nunca vais te esquecer. Olvidar que um dia este canto Te has deixado lleno de amor Sin ti não me poderei achar Por isso quero saber Se existe o pensamento O mais puro sentimento Que me sufriste de ter Olvida-me bem, olvida-me bem Que se nosso amor irá regressar Porque compreendi que não sei viver Sin tu querer Olvida-me bem, olvida-me bem Que se nosso amor irá regressar Porque compreendi que não sei viver Sin tu querer Nunca vayas a olvidar Que um dia este cantor Te has deixado lleno de amor Sin ti não me poderei achar Por isso quero saber Hoje a festa vai ser grande aqui no estúdio Porque as filhas da Laudelina Gostavam de uma brincadeira Está comigo Machado e Marcelo Quando me lembro dos vagos Dos dias de castração O Laudelina O laço corria bruxo E o maderê mão em mão O touro bravo berrava Pra se escapar do peão Mas a vaca castradeira Fazia o serviço no chão Enquanto os homens comiam A véia ficava em pé Gritava de vez em quando Se sirvam quando quiser Não usem de cerimônia Tem mais cunhão pra quem quer Seja comer à vontade Agora é a vez das mulher Me lembro da chapicuxa Que era surda do ouvido Andava sempre brigando Com fogão velho entupido Chegava de meio-dia Tava tudo arresolvido Servia pra pior nada Cunhão de touro cozido E as filhas da Laudelina Gostavam de uma brincadeira Dançavam com o touro mundo Com saudão e a noite inteira E a gaita no belisário Com fólico a numa peneira Levantava as saias delas No balanço da vareira E as filhas da Laudelina Gostavam de uma brincadeira Dançavam com o touro mundo Com saudão e a noite inteira E a gaita no machado Com fólico a numa peneira Levantava as saias delas No balanço da bandeira Essa tal de gaita do belisário Alegra cada baile chê Sou fã dessa gurizada Lembro que eu morava no Menino Deus Aqui em Porto Alegre E ao descer pela Getúlio Vargas Eu vi um ronco de gaita Imagina no coração da cidade E ali na Botafogo Com a Getúlio Vargas Tinha um bolicho Que depois ficou reconhecido No mundo inteiro O bolicho do Tia Barbaridade E lá eu conheci o Marcelo E o Machado O que tinha de fila De mulher pra entrar naquele bolicho Eram as três quadras De mulher e eu Ficava ali De repente podia sobrar alguma coisa Dançava bem Trovava bonito E o Marcelo Desde lá fazendo sucesso Já tem o que? Trinta anos de carreira Marcelo? É verdade Satisfação enorme Estarmos chegando Num programa maravilhoso Que é o Galpão Nativo Essa tradição de casa Já jogamos futebol juntos Futebol, jogamos futebol Tu te lembra quando nós jogávamos vôlei? Até vôlei e bol jogamos Ela é a nossa amiga Cláudia Monteiro Que mora hoje lá em Camboriú E aquela senhora que nós chamamos de mamãe Dona Beatriz Vanzetto Que deve estar nos assistindo Esse dia ela reclamou Que eu não mandei ainda um abraço a ela Dona Beatriz Vanzetto Olha aí Marcelo, tu continua no esporte então? Continua, a gente vai correndo aí Até aguentar Eu te encontro sempre lá no Esporte Clube Internacional É, mas o futebol é o... O bom é isso aí Que tu cria esse círculo de amizade Que a gente faz, né? Na noite, cantando e tocando pelos bailes E aí é uma forma da gente confraternizar E celebrar o sucesso que a gente vai fazendo Aos pouquinhos, né? Eu falava contigo antes da gente gravar Sobre a quantia de discos que tu já produziu E participou E passam dos trintas, né? Porque tu tem uma carreira com tia barbaridade muito grande Mais de vinte e cinco discos O teu disco solo deve estar quase uns dez já Porque eu lembro que tu gravou muito sucesso Carreira solo sempre E com o Machado três, né? É, com o Machado nós estamos no terceiro CD O qual nós estamos aí fazendo lançamento Tem algumas músicas E ao longo, né? De mais de vinte anos Com o Che lá Fizemos um trabalho bacana Muito bom, né? É, bacana O Che Barbaridade é um grande grupo E um renome nacional, internacional E tu realmente fosse marcante como solista e compositor dentro do grupo lá E a gente deu nossa contribuição ao longo desses anos O Machado com a gaita dele Também com muitas músicas do Machado E a gente vai Sempre procurou contribuir, né? Fazendo a nossa parte E a gente hoje Nessa parceria Eu e ele fazendo uma dupla Gaúcha A gente vem exatamente isso aí Resgatar aquela parte do Che Barbaridade Lá de trás É bonito, né? Muito alegre Muito gaúcha Muito original Porque vocês estão fazendo uma composição Que vocês criaram Produziram E estão hoje tocando baile Por todo o Brasil Por enquanto nós vamos continuar aqui Até onde os pila deram É isso mesmo, rapaz? Vamos que bora Bata os veleques Pois pode ter buquirana Que já faz mais de semana Que não tira os pés do chão Hoje contente que chegou O fim da lida Negoiaca bem enchida Vou alegrar o coração Eu tomo os tragos Pra essa ira meio toso Meu pingo Usei no fogoso Que há muito Me acompanha Mas parceiro Que égua Com dois potrilhos Faço o trono Dolomile Pra fiambre Vamos acompanha Música Ir dalenque É que essa caeta Minha senha Irão até segunda-feira Me entreveram com as mulher Roda-wa-ya E enquanto tiver Bataca Minha canebo E o que bota Eu fico até Onde os pila deram Ir dalenque É que essa caeta Minha senha Irão até segunda-feira Me entreveram Com as mulher Roda-wa-ya E enquanto tiver Bataca Pra isso Minha canebo Há Fico até Onde os pila deram E essa vai especial o Itaqui A parceria maravilhosa com o Márcio Lopes Cria de lá Levou pro povo pra bailar no castelinho Danço, rancheiro e bugio Pra me sacudir na sala Se por acaso me agradar de alguma tchanga Eu já convido essa camanga pra ser tapa com meu pala E assim na gacha eu sou índio de cara feia Que não gosta de milenha mas não guarda o desaforo Lido no campo faz o doma e alambra No fim de sábado e feriado saiba cambiar namoro E dá-lhe quem é que essa gaita minha sonha E vamos até segunda-feira no entreveru com as mulher O da Guayaca e enquanto tiver batacabra Isso minha carne é fraca e eu fico até onde os pilates E dá-lhe quem é que essa gaita minha sonha E vamos até segunda-feira no entreveru com as mulher O da Guayaca e enquanto tiver batacabra Isso minha carne é fraca e eu fico até onde os pilates E dá-lhe quem é que essa gaita minha sonha E vamos até segunda-feira no entreveru com as mulher O da Guayaca e enquanto tiver batacabra Isso minha carne é fraca e eu fico até onde os pilates E dá-lhe quem é que essa gaita minha sonha E vamos até segunda-feira no entreveru com as mulher O da Guayaca e enquanto tiver batacabra Isso minha carne é fraca e eu fico até onde os pilates Vamos até onde os pilates Rapaz, gostei dessa marca, essa é das novas? Essa é do Itaqui, parceria com o Márcio Lopes Que é um companheiro de lá Mas tu gosta do Itaqui, né? Você tem aquela canção homenageando a cidade lá? Tem, sou do Itaqui Eu fiquei até com raiva na época Mas a gente fizeram muito sucesso, né? O Itaqui Velho é minha segunda querência Ou o Cozalim Eu que sou cria de São Chico de Assis Mas a minha segunda querência do coração é o Itaqui Velho Eu quero mandar um abraço pro nosso irmão do peito do coração Ari Campos Ou o Cozalim Ou o Ari Velho Vocês são bem me recebidos sempre na cidade lá, né? Nossa senhora A gente tá em casa, né? Deus, eu também mando sempre um abraço Porque é uma honra ser itaquiense E poder voltar lá e ver a minha querência Com a tradição O que tem de piquete em Itaqui, Gurizada Além dos CTGs Acho que a cidade que mais piquete tem no Rio do Sul é o Itaqui A gente, no mínimo, duas vezes por ano Estamos lá Setembro Mas setembro é sagrado pra vocês Setembro estamos lá Certinho lá no CTG Cristóvão Pereira de Abreu Pereira de Abreu E às vezes no Rincão da Cruz Às vezes no Rincão da Cruz Ô Marcelo, me ajuda aqui Eu sou dessa geração do Tibar Baidade Mas aqueles dois jovens lá Me ajudam a identificá-los Que são da nova geração Da parceria Isso é os guris novos que estão surgindo aí É Aí nós estamos dando oportunidade Quem é o violeiro ali? Que é o homem da viola? Isso aí é tudo macaco velho Que tu não tá reconhecendo isso aí Não, mas o Penteado é novo É, o Penteado é a Pentealeira, né? É o Jonatas Jonatas do violão Mais conhecido como Quindim O Quindim das gurias Oi, galera E o jovem do contrabaixo E o Jailson, o Jajá O Jajá O grande baixista O nome é de sambista O Jajá no contrabaixo O Jajá Mas o nome mais galdero que ele tem é Nego Capincheiro Nossa, ai Gosta de correr as capivaras, então Ai, dele que bom Isso dá música aí, Marcelo Correndo as capivaras Isso é perigoso Deus, o livro é muito bom Marcelo É pra gente contratar Marcelo e Machado Rede social, telefone, site, essas coisas aí É, tem vários números Tem vários telefones aí Vamos achar um aí É, a gente tem o Deixar o meu, né? Aí vai dar problema O telefone empresarial E se tem um site pro pessoal Ir lá É a agenda de vocês O número do Machado As redes sociais aí Bota lá Machado e Marcelo Dottier Dottier Machado e Marcelo Dottier Que aparece lá Nossas páginas Facebook E lá vai ter contato telefônico também Vai lá, tem o contato É bem fácil de nos achar Isso aí não tem problema 51-9808-9109 9808-9109 Pô, coisa bem fácil, rapaz Tchê, tem uma música de vocês Que todo o grupo toca E o baile lota Que é a sábado do dia Essa Ah, vamos ver Vamos lá Essa noite Nesse baile Eu quero me arrebentar O balanço Que eu danço Não canso Pode apostar Pode entrar A madrugada Nessa portão No valeirão O gaiteiro Marrentes Do garrochão O garrochão Aqui tem fama Por toda esta região E as mulheres Dançadeiras Me disputam Pra dançar Até que os cursos De pandango Para me aperfeiçoar Sou nojento Escolhadeiro O meu par É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia Minha mania de dançar Ninguém vai me tirar Eu nasci Eu nasci Eu virado E tá chacoalhando Sem parar Você é sempre dançador E prestígio no galpão Tenho estilo E balacar e montão Me enterrei Quando eu me for Ao lado de um CTG Pra dançar Pelos sábados No meio Eu no salão Com certeza Com certeza Nessas noites Ninguém vai me ver Mas vão sentir saudades Do garrochão É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia É dança no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana É sábado dia Pode fechar essa gaita Até sábado que vem Nosso quadro Coisa de Gaúcho Vem fazer uma visita Ao mercado público De Porto Alegre Mostrar todas as variedades Que tu encontra aqui Mas vamos falar hoje Especificamente Do grande companheiro De todos os dias Dos gaúchos O chimarrão O John Lennon está aqui conosco Para falar um pouco Sobre a erva mate O chimarrão Que é a bebida mais consumida De todos os gaúchos Qual é a erva Que o pessoal busca mais A moída grossa De preferência Moída grossa Moída grossa Claro A erva boa O que mais que tu sugere Assim Pra um bom chimarrão Com esse frio Cara Pra um bom chimarrão Um chá Também O pessoal bota também Pra dar uma misturada Pra dar uma química E uma erva mais fraca Essa é a moída grossa Que é a mais forte Que é a melhor E aqui é a mais fraca Que é um pouco mais fina O mate mais amargo Ah Uma erva mais grossa Quanto mais folha ela tiver Mais amarga ela fica Que é o caso dessa aqui Essa aqui O pessoal mistura bastante Pura folha Essa aqui deixa o chimarrão Bem forte Bem amargo É isso aí Então a água na temperatura Certo? Uma boa erva Aquela cuia ajeitada Exatamente A cor de fundamento Timarrão bem tupetudo também É um mate velho tupetudo É, claro Mostra pro nosso povo Como é que tu faz O mate tupetudo E o chimarrão? O carioca o chimarrão Não é muito bem-vindo não Eu mesmo não Não aprecio muito não Porque acho muito amargo Ah, já conhece então? Já conheço, já conheço E tu? Não, ainda não experimentei não Olha só Então vamos fazer o convite Pra conhecer o chimarrão Nós estamos preparando o chimarrão Pra conhecer o chimarrão Aqui no nosso quadro Carioca é uma mineira Experimenta o chimarrão Primeiras levas O que que tu achou? É ruim não, é bom Eu achei que fosse pior É gostoso Já aquece a alma Aquece Aqueceu bem, né? Pediria açúcar no mate Mas muito bom Muito bom Bom que esquenta, né? O frio que tá aqui esquenta Aqueceu a alma Mostrando pra vocês CD, lançamento Marcelo e Machado Muita música de baile Muita alegria Vamos lá, Gaúcha Ando falando sozinho Até já chorei baixinho Depois da tua partida Meu rancho, felicidade Hoje se chama saudade Sem você na minha vida Não tenho forças pra nada E até mesmo a bicharada Parece que chora Descobri no abandono Que eu daqui não era dono Dona é quem foi embora Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu vim com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do jardim Enxergo teu rosto lindo Foi machista Foi bregão Mas vejo na solidão Que sem você sou um covarde Fiquei eu e a implicância Chimacrando com a lembrança No meu rancho de saudade Me disse Não levo nada Na solidão da estrada A dor da despedida Não levo nada Não levo nada nas mãos Mas dentro do coração Se foi Toda a minha vida Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu vim com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do jardim Enxergo teu rosto lindo Tá vendo falando sozinho Até já chorei baixinho Até já chorei baixinho Depois da tua partida Meu rancho de felicidade Hoje se chama saudade Sem você na minha vida Não tenho forças pra nada E até mesmo a bicharada Parece que chora Descobri no abandono Que eu daqui não era dono Dona é quem foi embora Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu vim com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do jardim Enxergo teu rosto lindo Foi machista Foi brigão Mas vejo na solidão Que sem você sou um covarde Fiquei eu e a implicância Chimarrando com a lembrança No meu rancho de saudade Me disse Não levo nada Na solidão Na estrada Na dor da despedida Não levo nada nas mãos Mas dentro do coração Se foi Toda a minha vida Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu vim com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do jardim Enxergo teu rosto lindo Tudo aqui lembra você Minha razão de viver Eu vim com você partindo Nada tem valor pra mim Só nas flores do jardim Enxergo teu rosto lindo O romantismo De Marcelo e Machado Marcelo, esse CD que vocês estão lançando Estava olhando ali Está distribuído nas lojas Ou tem que entrar lá no site E solicitar pra vocês Como é que o pessoal faz pra ter acesso A esse lançamento? É A gente tem feito muito Na verdade O CD A gente não tem vendido o CD Nós temos dado Estão distribuindo pra gurizada É, hoje a gente está Porque a gente faz um trabalho De divulgação Do nosso novo projeto De Machado e Marcelo do Tchê Então pra que as pessoas Até então Elas vão Com o tempo Se desvinculando Do próprio Tchê Barbaridade Porque a gente é muito associado Muito crivado Aos 20 e tantos anos De Tchê Barbaridade É bem difícil De uma história Tão intensa Tão reconhecida Eu estava pensando Enquanto vocês Tocavam Sobre o Tchê Barbaridade É muito tempo de casamento É que vocês foram Inclusive Os primeiros A usar essa palavra Tchê E depois disso Surgiu Tchê de tudo Tchê chaleira Tchê compadre Tem Tchê Pra todos os lados Que a gente olhar E foi vocês Na década de 90 Criaram essa palavra Tchê Ou seja Disseminaram O Tchê Foi um momento Cultural Muito forte Muito presente Tipo os festivais Na década de 80 70, 80 Deu referência Aí começou a noite Em função dos festivais Os festivais Com os bares Alavancaram Uma nova ideia Que foi o movimento Tchê A partir dos bailes O Tchê foi a base Dos bailes A partir dos anos 90 Ou seja Que bom né Essa identidade Se fala em Tchê Se fala em baile Do sul do país E isso é reconhecido Até hoje Hoje tem um valor Muito grande Isso na nossa cultura Eu estava olhando Que vem por aí agora Essa romântica Nas Flores do Jardim Nas Flores do Jardim É a autoria tua? É a minha e do Dionísio Costa Esse rapaz escreve muito Escreve Vou ter que trazer O Dionísio Costa Ô Dionísio Chega pra cá Escreve Compõe muito bem Da nova geração De Compositores e escritores Do nosso cancioneiro Trabalho muito bonito Está entre os top Quando aponta O chapelão Como é que é? O dançador Já tá pedindo Toca que toca O trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O chapelão O dançador Já tá pedindo Toca que toca O trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O chapelão A gaúchada já estava com saudade O dançando O dançador Já tá pedindo Já tá pedindo Toca que toca O trancão Todo mundo sai O dançando Quando aponta o chapelão Quando aponta o chapelão Eu não lio A gaúchada já estava com saudade Ele dança a barbaridade E no tranco Pega o chão Esse balanço Mostra a nossa verdade Que carimbo é identidade De gaúcho brasileiro O dançador Já tá pedindo Toca que toca O trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O chapelão O dançador Já tá pedindo Toca que toca O trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O chapelão Quando aponta O chapelão Deus olhe O dançador O dançador Toca que toca O trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O chapelão O dançador Já tá pedindo Trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O chapelão O dançador Já tá pedindo Toca que toca O trancão Todo mundo Sai dançando Quando aponta O dançador já tá pedindo Toque, toque, francão Todo mundo sai dançando quando apontar o chapelão E quando apontar o chapelão Quando aponta o chapelão Deus o livre, rapaz Esse chapéu também é marca oficial já do gaiteiro, né? Essa aí é... Machado, tem algum tempo já com esse sombrero tapinhado aí, né? Esse aqui já faz... A aba 15, eu acho que eu nunca tinha visto Só lá no Itaqui É um dos poucos lugares que se mantém Esse bordão quando apontar o chapelão é a invenção dele Só pode, chapelão é gaúcho, né? Esse bordão Que maravilha O João Luiz fez um tema também assim O João Luiz tem uma música bem conhecida É quando tapei o chapelão Mas o João Luiz também gosta de um chapelão, né? Chapelão, é chapeludo também Nosso irmão Tu é de família de gaiteiro, Machado? Desde o bisavô, avô Tem uma herança aí Pai, meu pai, né? O gaiteiro É que eu acho que a maioria dos artistas tem uma descendência Eu sou avulso, né? Eu não sei como é que eu inventei de verdade pra música Na minha família não tinha músicos Pelo menos até onde eu conheço essa árvore genealógica O Marcelo, tu tem irmão músico e tem mais gente da família, né? O Marquinhos, seu foneiro Minha avó tocava piano Mas que maravilha Tudo gente louca E tu é nascido em Porto Alegre, Marcelo? Nascido em Porto Alegre Com essa urbanidade resolveu ser artistas É que eu tive um período da minha vida ali Onde eu fiquei muito tempo ali em Tapes Eu rodeei muito por ali É, eu conheci, assim, boa parte do conhecimento, assim, rural, das coisas, né? Quem habitava aquela região com muita musicalidade? José Cláudio Machado É, muito fã dele Aquela região de Tapes Ainda o Rafael Coller O outro, Cláudio, que era do grupo Os Tapes Um grupo que venceu a Califórnia da canção e que fez uma musicalidade muito bonita Sim, o Pedro Guará foi vencedor da segunda Califórnia Com o José Cláudio cantando solo E com os Tapes Maravilha Uma música épica E tu é natural de onde, Machado? Eu sou de São Francisco de Assis Ui, galera Lá perto do Alegre Do lado da Alegre Inclusive, Alegre é um distrito nosso lá E tem o Manuel Viana também ali em Porto Alegre O Manuel Viana que se emancipou há vinte e poucos anos, né? Diz que tem um festival em Manuel Viana muito lindo na beira do rio Eu diria que é uma região muito rica em folclore e tradição alegre Tima no Viana, São Francisco, né? São Chico São Chico foi a cidade que nasceu o bugio, né? Na verdade Eles discutem muito Há uma discussão entre São Chico de Paula São Chico de Assis Uma defesa de tese sobre de onde veio o bugio Isso é bom, né? O seu Telmo de Lima Freitas Tem uma tese muito boa, né? Uma tese muito boa, né? Então ele fala nessa pesquisa Que ele fez já Bastante pesquisa Que nasceu lá Mas o bugio é do meu grande É que esse ritmo Que a gente desde criança escuta Hoje não fosse esse festival maravilhoso também Que existe aqui em São Chico Talvez já tivesse sumido Porque as pessoas tendem com a vaneira Patrolar essa pulsação da acordeona, da baixaria De fazer esse ritmo que é o bugio, né? O bugio está embutido dentro da gaita Em São Chico de Assis também Temos dois festivais Agora tem Sobre Querência do bugio Que maravilha E também o festival da barranca Também tem na barranca do Rui Bicui Canto do Jacacuá Mas talvez o pessoal de casa que está nos escutando A gente falando em bugio E eles não estão localizando Eu queria que eles visassem só o ritmo do bugio E para o pessoal Sacar como é que é um compasso de bugio Só Acho que o pessoal agora está vendo A diferença do bugio para a vaneira Tem essa sacudida de folha aí, né? É que esse aqui, ó O ronco do folha é o ronco do bugio, né? Olha aí Marcelo e Machado Essa dupla maravilhosa que está nos visitando Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade da casa sua Em relação ao bugio ainda Ainda? São Francisco de Assis tem a praça lá Onde os bugios ficam em cima Que maravilha E lá o povo alimenta e tal Hoje ele é o... Faz parte da... Sabe quem está aqui? Da realidade do povo Eu continuo insistindo na minha cidade Descendo o CTG Rio Grande da Cruz Tinha um terreno muito grande E o bugio descia do muro Descia das árvores E seguia as pessoas Às vezes pegava da mão E passeava uma quadra inteira Não saía daquela quadra Porque o habitat dele E eu tive uma tia que namorou o bugio Mano, isso é uma história Para um outro programa Por isso que eu digo O pai não é quem faz É quem cria E eles estão criando Ele lá em São Chico Por Rio lá Agradecendo Marcelo Machado Gente do Fandango Eles que foram sempre muito ativos Lá no Tia Barba Idade Estão agora com essa dupla Três anos de estrada E ficam tocando pra vocês Mil graças Me chama no pole Que eu vou Simbola É sábado dia Mas sexta-feira É só me chamar no pole Que eu vou É sexta-feira Já estou pronto pro Fandango Não leva um mango Só a minha alegria Pois sou um cara Sempre de bem com a vida O que eu quero É dançar com as guriãs Eu gosto de colar o rosto Numa sirigaída Ao som da gaita Que toca uma baleira Era, era Eu nasci na batucada A valentada Nesse brilho Gostou de festança Era, era Lambança E fuzar E gajá Ouço o balanço Eu me chamando Eu vou dançar Me chama no pole Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dançar Me chama no pole Que eu vou Baleira 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 Me chama no pole Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dançar Me chama no pole Que eu vou Baleira 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 É sexta-feira É sexta-feira Estou pronto Profanando Não levo Mãe Só a minha alegria Pois sou o cara Sempre de bem com a vida O que eu quero É dançar Com as gulinhas Eu gosto De colar o rosto Numa sirigaída Ao som da gaita Que toca uma baleira Era, era Eu nasci na batucada Aparentar Nesse brilho Eu estou De pestança Era, era Lambança E cruzai Que eu já ouço Balanço Me chamando Pra dançar Me chama no pole Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dançar Me chama no pole Que eu vou Baleira 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 Chama no pole Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dançar Me chama no pole Que eu vou Baleira 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 Me chama no pole Que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dançar Me chama no pole Que eu vou Baleira 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 Entendido